É uma hora de chegar, é ver nas barreiras Não me deixe a mão, não vem cá, não vem cá, não vem Sem motivo pra te dar, é uma hora pra ficar E não me deixe a mão, não vem cá, não vem cá E não me deixe a mão, não vem cá, não vem cá E não me deixe a mão, não vem cá, não vem cá E não me deixe a mão, não vem cá E não me deixe a mão, não vem cá, não vem cá E não vem cá, não vem cá E não vem cá E não vem cá E não vem cá E não vem cá, não vem cá, não vem cá E 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 vai ter os aparelhos pisando meu pé Tá com fome, vira aí Tá com fome de sincone, com fome de celular Tá com fome de vaqueza, eu tô tomando pra quebrar E a bomba não me dá, mas eu vou raparigar Com a razão de vaquejar, bota a presa Ei, ei, vaquei, vem pisando no pé Oi, se vem, vaquei, vem pisando no pé Ei, não foi, vaquei, vem pisando no pé Oi, ei, vaquei, vem pisando no pé E se a Zé tá ruim com ele, é o chorado de aoê Eu caí na baquejada, com a filha de primeira Com a vida eu aceitei, lá tô caindo no cabaré Com a vida de chapadinho, com a vida de radeiro Com a vida e vai pisando no peito carilha Vem, vem, vaquei, vem pisando no pé 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 Vou mandar deixar uma galinha pra ele lá, lá no piado Vem, vem, vaqueiro, me pisando no meu pé 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 Seu salto é um salto, eu quero acabar É em torro a tem bagaceira Minha vida de primeira Com uma vida de cerveja Com uma vida de cidad Com uma vida de uma cerveja Com uma vida de palmiro Com uma vida de sapadinho Com uma vida de sapadinho Com uma vida de sapadinho Alô, minha Faz carro aqui, minha velha Alô, minha Alô, meu parceiro Alô, minha Alô, minha Alô, minha Alô, minha Alô, minha